Lagoa TV na cobertura do rodeio crioulo de tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte de sua vida é tudo pra gente. Panther Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. A Leandra Pelegrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Brandão e Rocha Advocacia, profissionais atuantes nas áreas criminal, civil, trabalhista e previdenciária. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. Pessoal, aqui no Rodeio Crioulo de Tapes, eu já aproveitei e entrei na fila aqui. Olha a fila que a gente está aqui. Vamos chegar aqui, que aqui é onde toda a equipe do Rodeio almoça. O pessoal está vindo aqui para o almoço, se servindo. E você vai acompanhar aqui a preparação desse almoço, você vai ver amanhã aqui na Lagoa TV. Porque hoje o pessoal já está aqui, todo mundo sendo servido, preparando. Vamos chegar aqui, uma carne de panela, salada, feijão, arroz, batata doce. Tudo preparado para a equipe do Rodeio. Vamos conhecer agora quem prepara esse alimento aqui no Rodeio de Tapes. Vou conversar com a dona Noeli. Dona Noeli, como é que é preparado todo esse almoço aqui para o pessoal? A comunidade se reúne. Eu sou uma colaboradora. Todos os dias a gente prepara o almoço e depois à noite a janta. É coletivo. Todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. A comunidade, nós temos aqui a Biba, a sua esposa aqui. Vamos chegar nela. A senhora é responsável pela preparação do quê? Nós, todos participam iguais. Na cozinha é coletivo. E a senhora preparou? Mas a salada. A salada. E da onde que vem essa salada? Da onde que vem os hortifrutos que são usados na salada? Aqui dos mercados e tapes ou vêm de alguma lavoura? Do mercado. A salada foi a doação. Fizeram a doação para nós. Obrigado. Notícia, como é que é preparado toda essa alimentação para toda essa gente? Quantos almoçam aqui com vocês? Em média, 100 pessoas têm almoçado, têm jantado, tomado café e a gente compra o bicho inteiro. Faz toda a parte de picar, cuidar, lavar e preparar comida todo dia. Quantas pessoas são para preparar esses alimentos? Para preparar, nós somos em torno, sim, de umas 8 mulheres. E a carne, mais ou menos, quanto vai por almoço? Por exemplo, o almoço de hoje que a gente viu que é carne de panela, quantos pedaços? Vai em média uns 200 pedaços de carne. Quase que dois para cada um ali. Praticamente dois para cada um. E o pessoal tem ficado muito satisfeito pelo que a gente está sabendo. Graças a Deus, o pessoal tem aprovado, tem pedido mais, a comida está ficando, graças a Deus, está ficando boa. Obrigado. 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 Tchau.